Olá, olá, olá! Week 4! Estamos aqui então com a semana 4. Vamos ver então a correção dessas atividades dessa semana. Então, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, terminando a vinheta, vamos ver essas correções. Então, nas atividades dessa semana 4, observando essa imagem aqui, polluted air, de ar poluído. Nós já vimos aqui que o Chico Bento estava aqui no ar poluído e o Cebolinha ali mostrando para ele, ele na cidade grande, etc. E falando ali que o ar poluído pode causar doenças respiratórias, durando muito tempo e de causas severas. A reação do personagem Chico Bento ao respirar o ar da cidade grande é expressa por meio de uma onomatopeia, ou seja, uma palavra, expressão que representa um som. O que parece estar causando essa reação ao personagem? Ele está ali no... Cof, cof, tossindo. É a poluição do ar, né? A poluição do ar ali, né? Está até aqui, a poluição do ar, né? A poluição do ar está fazendo ele tossir, ok? Então, a poluição do ar. Que fala aqui que é onomatopeia, né? E aqui, a gente teria, observe abaixo, algumas onomatopeias usadas em quadrinhos em inglês e português. Aí ele manda aqui descrever abaixo quais são essas todas aqui, né? Essas onomatopeias que estão ali em cima, né? Então, vamos olhar aqui, descrever abaixo a ideia de cada onomatopeia representa ilustre usando a sua criatividade. Então, ali, crash, é o som de uma batida, de um acidente, né? Crash, né? Uma teoria... Smash, o som de algo sendo esmagado. Smack, o som de um beijo, né? Uau! Exprimindo surpresa, né? Uau! E OMG significa a expressão Oh My God, né? Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Uma coisa assim. Tá certo? Gente, é isso aí. Terminamos aqui a correção da semana 4 das atividades do PET 2 do sétimo ano do ensino fundamental de língua inglesa. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, nos vemos na semana que vem com o Week 5, semana 5. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.